Meus amados irmãos e irmãs, durante este mês de maio, em comunhão profunda de oração e de fé com o Santo Padre, o Papa Francisco, na Diocese, comigo, Bispo e Pastor deste rebanho. E, juntos, nesta comunhão de igreja, vamos recitar todos os dias, orar com o terço da Virgem Maria. A oração do terço, ela é não somente eficaz, mas ela nos coloca na contemplação dos mistérios da nossa fé. Ela nos coloca diretamente ligados à Palavra de Deus e ao ensinamento de Jesus. É, portanto, com este Espírito, que nós entramos em comunhão com toda a igreja. O Papa Francisco pede, rezem por mim. Eu também vos peço, reze por mim, que nós continuaremos, gastaremos todas as nossas forças, rezando por todos vocês. É este o sentido da celebração. É este o sentido da oração do Santo. Deus.